Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. O Pablo é tão bom em marketing que consegue vender areia no deserto, gelo para esquimó e curso online até para quem não tem internet, nem computador e nem celular. Ele é o tipo de cara que motiva as pessoas a subir montanhas, só que ninguém sabe que ele vai de helicóptero. Essa aqui é boa, acho que tem a ver com vocês. E no evento do Pablo é garantir que você vai sair de lá louco para prosperar e dominar o mundo, conquistar tudo. Ou pelo menos tentar recuperar o dinheiro do ingresso. O Pablo Marçal é tão produtivo que o seu dia tem 25 horas. Ele ainda acha que tem tempo para nos conversar, acordar às 5 da manhã, porque aparentemente o sucesso não dorme, nem vocês dormem. E vou te falar algo, se você acordar de manhã, todas as madrugadas para mudar de vida, não fizer o que ele está falando, você só vai ser um pobre com olheira. Seguir o Pablo nas redes sociais é como entrar em uma dieta rigorosa. Você não sabe exatamente o que está fazendo, mas espera que os resultados apareçam antes mesmo de desistir. Sim, eu sei que você que está aqui, sei que está aqui nesse tipo de evento, você vai sair querendo fazer alguma coisa, mas eu tenho certeza que você vai desistir. É igual aquela menina ali, quer desistir da vida dela. O Pablo Marçal é uma pessoa que se ficar preso no ar, ele deserta, ele vai montar um resort lá, vender as cotas para todo mundo, sem a necessidade de ninguém ver. Vai vender tudo. E pessoas como você vai querer comprar na planta, entendeu o código ou não? Seu maconheiro. Ele vai querer fumar na planta, caralho. Então vocês estavam querendo me fritar, né? Acho que é a primeira vez que vai ter a fritada 2, porque na primeira não pegou o botijão de gás. Eu gosto muito de vocês que estão aqui no palco. Menos do Pedro, que eu acho ele irrelevante e insignificante. E foi só uma verdade mesmo. Eles me mandaram no roteiro lá, que ele constrói roteiros para... Esqueci o nome do programa, cara. Você tinha que fazer um roteiro, uma luta contra o carboidrato, sabe? Tinha que esforçar um pouco para fazer isso. Talvez você venha com uma intenção de me ver sendo destruído aqui, né? E eu agradeço de verdade por... Não ver nada de novo. Ô, Léo, você me decepcionou, cara. Parece que nosso caixa te pagou tão pouco, porque você é melhor que isso, cara. Saiu nada nas suas piadas. O Pedro ninguém esperava nada mesmo. O Rafael, eu acredito que agora é o auge dele. Ele vai aprender com o Senna a parar no auge. O melhor evento dele, no melhor teatro desse país. Eu acho que vai ser... Ele chegou no auge, ele já vai parar. Porque é o cara... Ele é o primeiro que começou a piada aqui no Brasil. E as piadas já não estão prosperando mais. E falar em piada... Humildemente, eu sou a piada que mais prospera no país. Daqui a pouco eu te falei que... Que a gente vai todo mundo embora. E eu vou te falar a hora, que eu fiquei por último. E todo mundo vai embora pra sua casa, talvez pro hotel. Só que a gente vai embora de formas diferentes. Você vai embora reclamando e eu vou voando. E eu acredito que a nação, ela precisa de stand-up, porque... Senão a gente vai ser reprimido. Eu acho um absurdo. Eu acho que você tinha que estar na cadeia, o Léo Lins. O Léo é tipo um esquerdismo, um comunismo assim, absurdo. Eu sei que não tem nenhum comunista aqui, porque ele não teria o dinheiro pra pagar o ingresso. Vou pagar mil horas nesse carro. Vou pagar dez mil horas nesse apartamento. O foda é... As pessoas, elas compram um carro que vale, sei lá, mil horas, por exemplo. Só que elas pagam três mil horas no carro. Então elas pegam um negócio que vale mil e pagam três mil horas. E elas fazem isso na vida inteira delas. Elas se alavancam o tempo todo e se endividam. E elas começam a vender o tempo delas, não hoje, no futuro. Só que chega uma hora que elas não têm mais tempo pra vender. E elas vão morrer fodidas. Igual a maioria do Brasil. O Brasil tá inteiro endividado, né? Isso que é uma loucura. Mas o problema não é a dívida. O problema é a qualidade da dívida. Isso que é o foda. Porque hoje no Brasil tem mais de 60% das pessoas endividadas. Mas nos Estados Unidos também. Não sei se é 60%, mas é muita gente também. Só que a dívida lá é muito baixa. É uma dívida de qualidade na maioria das vezes. É o leasing do carro, que todo ano ele troca, pega um novo. Você vai pegar uma casa lá, uma taxa quase zero, entendeu? Por isso que lá, às vezes, nem vale a pena se alugar. Aqui, se você vai pegar uma taxa de alguma coisa, você vai pagar uma puta grana, entendeu? Lá você tem dívida e vive bem, praticamente. E aqui, eu vejo que muitas pessoas deixam de ter que, às vezes, comer para poder pagar a conta, de deixar de fazer alguma coisa. E lá, eu sinto que eles conseguem ainda controlar um pouco isso. Os números mostram que sim. Mostram que sim, né? Mas é isso, cara. A mensagem aqui é... Porra, não vende uma hora sua no futuro, sabe? É isso, senão você tá ferrado. Vende a sua hora presente. É, assim, vive conforme o que você pode. Então, ele falou que ele era Gastão. Tudo isso que ele... Não, eu não era. Eu sou Gastão. Eu sou Gastão. Próxima verdade ou mentira do Primo Rico. Mas que eu posso. Não vamos não esquecer disso. Boa. Não, eu não digo nada. Não, eu não digo nada.